O que é a gente? Cuidado! Eu não quero que a gente bata indo pra aquele lugar com a mamãe, Los Angeles. Los Angeles? Não, Los Angeles, Felipe. Eu nem acredito que você preparou essa surpresa. É, tá muito frio. É mesmo, viagem... Eu tô acordando os dias antes de noite. O que é isso, menina? Você não assiste na gente, misericórdia. Quem é? Sou eu. Quem é que você quer? Você. Que música é essa, Nina? Porque sou eu que não quero mais você. O que é isso, menina? Foi o senhor que me ensinou. Ok, de me apiar pra frente, minha senhora. Deixa eu olhar direito pra frente. Olha, pessoal, calma, tá? Estou dirigindo perfeitamente bem. Choquinho, né? O que, Nina? É verdade. Ô, Nina! É, mamãe, convenhamos que a senhora dirigindo, mamãe, é uma coisa incrível e maravilhosa. É melhor que a senhora, mamãe. Ô, Kimberly, vocês têm que me apoiar, tá? É que você dirige que nem a dona Nath. Pouco e ruim. Deve ser que tá dentro pela grama e não tem muito. Ah, é porque aqui é mais seguro. Não pode, quer dizer, pra atropelar alguém na grama, minha filha. Ah, não tem ninguém na grama, Felipe. Deixe de drama. São na hora da manhã, tá? Mamãe, a senhora pode acabar levando uma multa por estar andando na grama. É proibido na nossa cidade. Ai, gente, tá bom. Olha, vocês reclamam tanto. A gente já chegou no aeroporto. Meu Deus. Até ela se impressiona com ela batendo. Oh, meu Deus. Vamos pra Los Angeles. Isso, isso, iririri. Não deixa surda. Que é isso, Niki? Pelo amor de Deus, Felipe. Comportamento. Nós vamos pra um lugar muito chique. Ok, meu nome é comportamento, viu? E o primeiro é seu. É, só se for mesmo. É, papai, se tem uma coisa que o senhor não é comportado. Qual é o portão de vocês? Ih, eu vou lá. Olha, papai. Tô brincando. Ih, brincadeirinha. Engraçado. Espera, mamãe. Espera, mamãe. É todo mundo junto. Gente, vai lá. Não dá muita dificuldade pra pegar o chique. Eu fui pro lugar errado, gente. Maggie, vem logo, filha. É a porta 1, é? Meu Deus, meu Deus. Quem, Maria? A Dani não já foi. Ai, eu tô com medo de não dar tempo. Eu fui, eu fui. Portaco. Oi, deu certo. Graças a Deus. Oi, todo mundo se sente misericórdia. Cada um tem o seu próprio. Deixa eu ver aqui, não sei. 1, 2, 3, 4. É bem aí. Vamos para o lugar. Papai, pera de gritar. Ai, o que é isso? Tô gritando, tô cantando. Sim, tá gritando. Na verdade, o senhor não parece que tá cantando. Parece que tá sentindo dor de barriga. Engraçadinho, eu canto muito bem. Não canto nem um pouco bem. É, tá bom. Tô honesta. É muito ruim, fui muito honesta. Acabou sendo honesta demais. Mamãe, a Sarah não sabe. Quase que eu não consigo pegar o meu chiquinho. Eu vou ficar perto da janela. Ai, ninguém quer ficar perto de mim. Mas eu tô do seu lado. Não, você tá do lado da Nina. Eu tô aqui, desse lado da janela. Nossa, você não me reconheceu, meu próprio irmão. Vamos sentar aqui, ó. Não, você é garota. Você quer sentar em outro canto porque você quer ficar com o lado da janela. Sem saber, também eu vou sentar mais perto de você. Oi, mamãe. É porque eu não era na janela. Então fica com a cadeira do lado da minha de trás. Mas o meu era ele e você não pode roubar. Quem disse? É que tá falando o Maggie. Não tá. Não tô sabendo que tá escrito o seu nome na cadeira. Não, mas eu vi aqui. O Maggie fica no... Fica no lado direito, na primeira poltrona. Não, não, não. Precisa atenção. Quarto, cheio. Aqui é um, dois, três e aqui é o quarto. Mas, Maggie, você falou o quê, filha? Que o meu é a primeira poltrona do lado esquerdo. Não é. Então, filha, se é a primeira poltrona do lado esquerdo, é essa primeira poltrona aí. Não é, não. O lado esquerdo é onde eu tô, mamãe. Não é, não. Aqui é a direita e fica a esquerda. É mesmo, viu? Que é... É, como é o nome da mãe? Pelo amor de Deus, Felipe. Ah, não vale. Falou porque eu errei um pouquinho. Um pouquinho da festa. Tá apesar de tudo demais. Mamãe, o avião tá dirigindo. Voando, né, filha? Joane. Pronto, vou sentar. A gente vai pra onde mesmo? Nós vamos pra Los Angeles. A Nina tá dormindo, né? Tá tão falado. Eu não tô dormindo. Olha, meu Deus. É você. Não pode falar de mim, gente. Eu vou começar a gritar. Ah, foi isso, menina. Nina, vamos te dar uma... Não. Oi, Kate. Para, Nina. Ih, é... Nina. Ela tá chorando. Ela... Ela não tá chorando. Ela tá bem chatinha. Ela quer dormir. Quer o quê? Dormir? Então, dorme. Não, eu quero comer. Não, nada de comer. Não, eu quero comer, mamãe. Eu não almocei. A gente vai almoçar. Que história é essa? A gente almoçou assim. Papai, não deu minha comida. Felipe. Que comida? Ah, não. Meu Deus do céu, Felipe. Mas atenção, querido. Minha nossa, estamos em Beverly Hills. É Beverly Hills? É Los Angeles. Acho que Beverly Hills fica em Los Angeles. Meu Deus, Kate. Não é não. Kate, aqui fica, sabe? O que é a Disney. Não, Felipe. É na Flórida. Exatamente. É, eu sei a audiografia, viu? Tô vendo aí. Imagina se eu soubesse. Acho que é ao contrário, né? Acho que é a audiografia. O que é que a gente vai fazer? A gente podia pegar um carro, alugar um carro e dar uma volta pela cidade. A gente vai correr. Correndo pela cidade? Sim, porque a gente vai ver. Ah, então eu vou levar a Nina, porque olha, não tem condições da Nina ir andando. Eu estou voando. Cara, Nina. Ok, Kate. A gente não vai comprar nada na loja, não, né? Sim, vamos. Ok. Claro, papai. A gente veio aqui pra aproveitar. Felipe, agora que eu reparei. Que pantufa é essa que você tá usando? Gostou? É que eu achei que ficaria mais bonito pra ir pra Beverly Hills. Pelo amor de Deus, Felipe. A gente tá em Los Angeles. Los Angeles, é. E o que a gente ia fazer aqui mesmo, hein? A gente veio passear e também vim fazer fotos com uma fotógrafa mais famosa de Los Angeles. Ai, meu Deus, estou tão nervosa. É a Marisvalda Lepruret. O que é que o nome é esse? Marisvalda Lepruret. Tô numa buntinha. Ô, Felipe. Não fale assim dela. Ela é muito exigente. Não olhamos as roupas enquanto vocês brigam. Eu não sei onde você está, Kimberly. Você não pode sair do nosso campo de visão. E daqui a pouco nós temos que ir pro estúdio da Marisvalda. Pelo amor de Deus. Mas, mamãe, tem necessidade de ter viajado isso tudo. Lá em Berry Avene também deve ter fotógrafo. Não tem nada. Mas nenhum deles se compara ao talento da Marisvalda. Gente, vem aqui, 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 vem aqui. Essa cidade é muito grande. Gente, eu não sei onde você está aqui, né? Literalmente, é só ir pra trás. Não estou indo, então. Aqui, atrás. Aqui. 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 Eu não vou te guiar. Já não, menina. Aqui. Não. Olha pra frente. Ah, tá bom. Aqui, achei. Nossa, ignorante. Pelo amor de Deus, eu já encontrei. Não, menina. Maggie. Para de brincadeira, filha. Pode ficar frescando com a minha cara. Eu não estou frescando. Você, por acaso, não está me vendo? Sou um pontinho. Não, não consigo ver nenhum pontinho no meio do nada. Então você não enxerga. Para falar a verdade, eu também não estou te achando, Kimberly. Você precisa... Por que faz tempo você junta a minha vida até? Ah, é porque você é muito miúda, filha. Você só perde em tamanho. Aliás, ganha, na verdade. Em tamanho pra Nina. É. E eu não quero ir pra esse estúdio, não, Kate? Você vai, papai. Vai pra cá. O Jinho vai e fechinho. Pra bater foto, né, papai? O senhor acha que seria pra quê? Vixe, mas eu não gosto de bater foto, não. Aquele negócio com a nossa cara de conseguinho. Oxe, papai. Papai, ela é uma fotógrafa famosa. A mamãe disse que foi muito difícil marcar horário com ela. Essas coisas. Então, é melhor a gente não retrucar a mamãe. Hum, tá bom, né? Fazer o quê? Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Família. Eu vou chegar primeiro que você, Kimberly. Eu vou chegar primeiro. Cheguei, papai. Cheguei, cheguei. Pronto, crianças. Vamos. Sonhei tanto com esse momento. Não pode ser ela? Ah, meu Deus. Vem, vem, vem. Esperem na sala de espera. Moço, não tem ninguém aí. Não interessa. Esperem na sala de espera. Tá bom, a gente não vai pagar nada. Tchau, vamos embora. Kimberly, vamos esperar, tá? Nós vamos esperar, ela tá sendo arrogante. Que foi que aconteceu? Ela do nada começou a gritar com a cliente. Nossa, mas o cliente sempre tem razão, moça. Nem sempre. Eu estou ajustando os meus equipamentos. Querida. Tudo bem, dona Marivalda. A gente vai... Nossa, mamãe. Ei, que educada. Ela tem que ser, né, filha? A gente tem que ser. Se ela não é aí, é problema dela. A gente não retribui o mal com o mal. Mamãe, tira essa coisa aí chamada foto e a gente tira em casa. Pronto. Nada disso. Vai ser um ensaio fotográfico em família. Quero que todos nós sejamos presentes. Eu preferi alguém muito mais humilde do que ela. É, filha. Mas não tem. Fazer o que se ela é a melhor? Se ela é a melhor. Não importa se alguém é a melhor, mamãe. Olha, é... Eu vou chamar a família. Kate. Eu mesma. Ai, meu Deus. Eu sou sua fã, dona Marivalda. Ai, que legal. Vai logo. Tá explicado que você vai estar sendo muito educada. Olha. Não sou nem um pouco fã. Você é até bonitinha. Minha filha, se a Kate aí, que ela é bonita demais. Diferente de você. Sua filha precisa colaborar, Kate. Tá, ela vai colaborar, não é, Kimberly? Papai, pelo amor de Deus. Ai! Misericórdia, que voz horrível. Horrível é sua cara, moça. É. Ô, Maggie. Ô, Maggie, eu tô começando a se estressar com essa moça. Ela é tão chata assim. Sim, vai ver lá. Tá, vou lá. Talvez não seja de tanto. Ô, moça, você fala direito com os meus pais. Nida. Você não é nada da vida. Se não fosse pelo seu emprego, você não estaria aqui. Limpi, feliz. Você criou uma família. Você deve ser uma mal amada. Nunca foi criada com o amor. Quero ter meu tempo com vocês. Vou chamar a minha assessora pra tirar essas fotos. Quer dizer, minha assessora não, minha sócia. Não tenho paciência com pessoas mal educadas. O que que tá acontecendo aqui? Queridinha, venha tirar foto dessa família. Não, eu sou a chefe. Você já esqueceu de novo? Na verdade, você é minha... Como é que fala? É minha... Sócia. Não sou sócia, eu sou a chefe. Ai, não interessa. Não interessa o quê? Tá demitida. Sai daqui. Você já foi demitida de todos os trabalhos possíveis. Ah, quer saber? Tchau, então. Tchau. Vocês é que vão perder a melhor da cidade. Você que vai perder. Sai daqui, sai. Não, ela era a melhor fotógrafa. Melhor, mamãe? Que fã, hein? Kate, não quero falar nada não, viu? Mas ela não é melhor se ela trata os clientes mal. Ela pode ser até melhor no quesito fotografia. Mas se ela trata a minha família mal, ela não é melhor de nada. Ela é uma pessoa arrogante, insensível e mal-educada. Ai, Felipe, você não entende. A senhora que não entende, mamãe. Ela não trata os clientes. A senhora que não tá entendendo. Tudo bem. Agora vamos esperar a próxima fotógrafa, Vi. A gente não vai tirar mais nenhuma foto. Vão sim. Ai, gente, vem pra brilhar. Ô, Kimberley, Kimberley, vamos tirar, né? Porque a mãe de vocês, esse momento é especial. Ela quer, né? Mas a gente pode bem pegar o nosso coisa ali e tirar a foto. Não precisa de melhor qualidade, né? Filha, aqui é um local chique. Ah, pessoal, tudo bem? Nossa, que família linda. Desculpa, tá, gente, pelo que ocorreu mais cedo. Eu sou iniciante, mas prometo que vou entregar o melhor pra vocês. Ah, não, me sou iniciante. Mamãe, às vezes a senhora tá sendo muito chata. É, Cat, não vamos reclamar não, né? Pode ser que ela tire a foto, por favor. E se a senhora reclamar, a gente também não vai tirar mais nenhuma foto, porque isso já tá chato. A gente, ela tenta ajudar, é toda legalzinha. Não, a senhora que é a melhor, se a senhora que é a melhor, vai atrás daquela, que a gente vai ficar com essa. Nossa, Kimberley, não precisa falar assim comigo. A senhora tá sendo mal-educada. A senhora tá reclamando uma pessoa humilde. A senhora está reclamando uma pessoa. Tem razão, tem razão. Desculpa, moça. Que isso, não tem problema. Então vamos começar tirando a foto do casal primeiro, pode ser? Tá bom, eu não gosto muito de foto mesmo. Mãinha, mamãe, tô achando... Faça uma pose. Não é, mãinha? Realmente, mamãe, cadê a sua humildade? Como aquela mulher que a senhora disse que é a melhor, começou, essa aqui também pode começar e depois ser a melhor. Qual é o problema? Olha, olhem pra cá, por favor. Olha, gente, muito lindo vocês dois, viu? Ela é iniciante, mas é aquela moça lá, começou a iniciante também. Todo mundo começa do início e de baixo. Por isso que a gente tem que tratar todo mundo com respeito, com educação. O que não aconteceu com aquela mulher que ela se acha superior a todo mundo, sendo que na verdade ela não é melhor do que ninguém. Vocês têm razão, meninas. Me desculpa, moça. Tudo bem, não tem problema não, gente. Gente, olha aí, você tá maravilhosa, Kate. Agora eu preciso, por favor, Felipe, que você saia pra sua mulher brilhar. Mamãe, tem que tratar de roupa dessa vez. É, se você preferir, agradeço muito. Tem um vestuário lá em cima. Tá bom. E vocês são muito lindas, viu? Elas têm quantos anos, moço? Elas têm dois aninhos só. Na verdade, não é três, né? É três e a outra aqui. A Nina tem um e elas têm três. Ah, elas são muito fofas. Como se chamam? Kimberly e Mac. Olha, que lindas. Enquanto... Ah, gente poderosa. Obrigada. Olha, vamos continuar então, tá, Kate? Olha pra cá. Pode olhar, fica à vontade. Ó, você é linda, maravilhosa, poderosa. Nem parece que tem três filhos, gente. A mulher tá maravilhosa. Mamãe. Olha isso. Muito fofa. Gente. Obrigada. Olha, não é querendo falar nada não, tá? Mas a minha colega de profissão, que nunca foi minha amiga, ela não gosta de atender ninguém mesmo. Então não liguem, tá? Acho que ela se acha muito superior a todo mundo. Ah, lindona. Olha, gente. Olha o poder dessa mulher. Que mulher maravilhosa. Arrasou, Kate. Agora, eu quero bater a foto das gêmeas com você, tá bom, Kate? Meninas, por favor. Fiquem perto da mamãe pra gente fazer uma foto bem linda de mãe e filhas, tá? A gente pode, gente, pegar uma roupa? Claro. Fiquem à vontade. Maninha, vamos numa loja ali rapidinho, tá? Vamos. Essa mulher é tão legal. A mamãe devia ter tratado ela melhor. Olha, gente, vocês podem vir buscar amanhã de manhã o material, tá? Coletado hoje. Que a gente vai ter ele disponível. Vou passar o dia inteiro trabalhando na fotografia de vocês pra entregar o meu melhor. Eu prometo. Obrigada, moça. Você foi muito gentil. Que é isso? É o meu trabalho. Eu amo ser fotógrafa. Eu imagino que sim. Ah, gostaram, crianças? Sim. Ai, gente, amor, ela é muito legalzinha. Muito obrigada, moça. Como é que fica as fotos na mãe? Olha, sem efeito. É, olha, vem dar uma olhada aqui, dona Kate. Uau. Estão muito bonitas. Moça, você tem muito talento. Obrigada. Olha, gente, ainda falta eu editar, deixar ela mais bonita ainda, tá? Sério? Sim. Demora um pouquinho, mas amanhã eu entrego você, Kate. Obrigada. Tá, então vamos. A gente vai aproveitar um pouco mais da cidade. Mãe, aqui também tem sabe o quê? Outra parte do estúdio, gente. Só que tem coisinha aqui. É, outra decoração. Tem muita coisa. Gente, nosso estúdio é imenso. É o maior da cidade. E também o mais famoso, o mais popular do mundo. Uau. Foi por isso que eu quis vir aqui. Era meu sonho ser atendida pela Marivalda. Mas tudo bem. Ela não se comportou corretamente. Na verdade, foi muito ríspida. Eu entendo. Mas não liga, tá? O importante é que as fotos vão ficar perfeitas. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Ah, obrigada. Tá, então vamos, crianças. Você indica algum local legal aqui na cidade? Olha, tem um restaurante aqui perto. Maravilhoso. Vocês podem ir lá. A comida deles é maravilhosa. É divina. É perfeita. Tá, então obrigada. Acho que as crianças estão com muita fome. Elas precisam comer alguma coisa. Não, não tô com fome. Não, não. Que bom. Mochinho, a gente veio pra um hotel, um apartamento. É, a gente vai partir pro hotel. Mamãe, comer lá. Ah, então tá bom. Obrigada. Moça, até amanhã. Eu vou buscar o material. Tá, querida. Tchau. Eu posso enviar por e-mail também, tá? Ok. Cadê o papai, mamãe? Ele tá com a Nina. Eles foram... Na verdade, a Nina dormiu. Então ele foi colocar ela lá e ficar um pedaço com ela. Depois ele vem descer pra comer. O que vocês querem comer, crianças? Aliás, o que vocês vão comer? Nossa, a comida daqui parece ser extremamente chique, não é, Kimberly? Sim. É mesmo, mamãe. Coisa de outro nível. Ótimo, eu tava precisando comer uma comidinha diferente mesmo. Graças. Ai, que maravilha. Maninha. Ai, Maninha. Vamos comer qual primeiro? Eu acho que eu vou comer esse aqui primeiro. Eu vou querer o bolo. Porque eu tô desejando... Ah, já terminei. Nossa, Kimberly, foi rápido. Já terminei esse aqui também. E já terminei o bolo. É porque eu tava com fome, mamãe. Eu também terminei de comer. É, eu também comi logo, porque eu não aguentei. Tava com muita fome. A minha volta, a gente demorou muito. E eu tava vendo... Ah, mamãe, tem a loja de maquiagens. Sério? Vocês querem dar uma olhadinha? Sim, vamos. Então vamos, vamos, Maggie. Já pagou a mamãe? Sim, eu já paguei. Aqui. Meu Deus, eu tô sempre na direção contrária. O que você acha? Mamãe disse que a gente pode comprar maquiagem. Vem, vem. Menina, é a calcadinha. Ah, menina, não sabe nem onde ficam as coisas. Sabe a loja, Março. Tá demitido de novo, né? De novo? Você já foi demitido pelo menos umas 100 vezes. Isso é um absurdo. Absurdo nada. Você é engenheiro, acho que os clientes ainda que aterraçam. Bem, medido, sai da minha loja. Quer saber? Eu vou procurar um emprego no Brookhaven. Brookhaven, meu filho, você não vai achar nenhum. É mesmo, lá você trabalha gente que tem educação. Cheguei. E se você quiser trabalhar, que seja mais humilde. Humildade, meu nome, chefe. E o primeiro é 100. É porque essas minas são chatas, sabe, chefe? Já tem você. Eu gosto do... Você viveu, deixa ele meu saco pra mim, tá um salário. Você já ganhou 10 mil por mês. Jesus, a Marinha ainda não tá feliz com isso. É que não dá pra pagar minhas contas direitos. Essas contas custam quanto, meu filho? 100 mil por mês. É claro, você vive gastando luz. No que não pode. Meu Deus, que confusão. Todo mundo tá ouvindo. É. É, eu sou isolado. Tem provador de make. Você vai se comportar agora, se não é rua pra você. Tá certo, tá certo, eu prometo. Vou tratar todo mundo bem. Ah, é? Ah, outra cliente. Que é, moça? Eu vou querer... Hum, deixa eu ver o que é. Não tem não, tchau. É, sério. O que eu vou querer? Eu vou querer isso aqui. Ai, gente, que confusão. Esse bala de chocolate. De morango, eu quero... O que vocês querem levar, crianças, pra vocês? Olha, tem um blush infantilzinho aqui, que dá só uma rosadinha de leve na pele. Deve ser muito bonito. E tem outras coisas também. Calma, mamãe. Eu já tô terminando as minhas compras. Meu Deus, Kimberly. Você não acha que as suas coisas estão extremamente cheias, não? Filha. Mamãe, quanto antes a gente tiver cuidados com a pele, melhor. Tá bom. Não sei onde vocês aprendem essas coisas. Vovó disse pra gente que a gente precisa cuidar da nossa pele, pra gente não envelhecer cedo. É, e ela tem razão. Sim, a vovó sabe das coisas. Nem sempre ela sabe, mas algumas vezes ela sabe. É verdade. Ai, meu Deus. Uma graça. Ela ia amar essa loja. Ia ficar maluca. E a mesma. A gente podia trazer ela da próxima vez. É, da próxima vez a gente traz ela. Faz uma viagem em família só das meninas. Hum, ótima ideia. O Henrique e o papai vão ficar insistindo pra ver. Ah, mas ele também tem que deixar a gente ter o nosso momento das meninas. Vai ser muito legal e divertido. Olha só as minhas compras. Nossa, Kimberly. Também. Você compra muita coisa. Eu comprei quase toda a loja, mas é pouco ainda. Aqui, moça. Olá, seja bem-vinda. Prontinho. Deu 999 mil. Tá bom, toma, moça. Roboques. Toma. Obrigada. Nossa, não para, hein? Meu Deus do céu. Não vai ter fim, não, é? Que jeito. Ah, tem uma loja de poças, mamãe. Mentira. Eu preciso ir nessa loja. Vamos, vamos conhecer mais dessa cidade maravilhosa. Estou amando Los Angeles, mas bem que podia ter uma praia por aqui também, né? Vocês sabem o quanto eu amo praia. É só a gente voltar pra Grécia. Boa ideia. Pode ser nossa próxima viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma